e aí ganhamos lá né aí ó ganhamos e é isso hot zone diversão no barra shopping o tal do do bombeiro aqui pronto para apagar o fogo olha os caras beleza viu beleza beleza Foda! Deixaram o Jack ficar de fora da brincadeira, ó No cap! O bagulho subiu aqui do lado aqui, ó Olha a tropinha tá aqui, a tropinha tá aqui Ixi! Taqueiro já regou, deschiu, deschiu Você fica adulto, você começa aí no brinquedo Que cai e sobe, fazendo stories Bagulho é doido Bagulho é doido, bye bye Aê taqueirinha, zeramos o joguinho Lock in dead lá no bagulho No final todo mundo morreu, mano Tentou ao máximo salvar todo mundo, cara Só uma bala cabeça Pei, 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 zeramos, tá? É Tem arroz por hora aqui, mano Tem arroz por hora aqui, mano O couro na frente do patinão Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Mano, agora vocês vão ver a MHzinha e Sidão Requebrando a popozão, velho Vai lá Sidão Vai lá Sidão Vai lá Sidão Tchau Tchau Tchau